Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. No meio você está na luta? Você está com provas na sua frente? Você só está vendo provas, só lutas? Só angústias? Você está perplexo? Você está mal? Por quê? O Senhor está te projetando, pessoal. O Senhor está te forjando. O Senhor está te moldando. Você não deve temer nada. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está agindo. Nas provas, nas lutas, o Senhor te capacita. Ele te molda. Ele te projeta para algo melhor. O que você deve fazer? Não murmurar, não reclamar, não indagar, não questionar a Deus. Antes de tudo, agradecer, glorificar a Deus. O Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso está te abençoando. Você não está vendo por quê? Vamos lá. Você perdeu familiares? Você perdeu os seus bens? Mas você lembra da história de Jó? Jó voltou tudo o que ele tinha em dobro. Então, a restituição sua, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Não temas. Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Não temas, não indagres, não murmure, não questione a Deus. Antes, glorifique e exalte o nome do Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso. Porque Ele é Deus. E operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir? Nada pode impedir. Se Deus te diz que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Se já foi dito por Deus algo, uma profecia que já fora lançada para você, vai acontecer. Em nome de Jesus, não temas. Deus não é homem para quem minta. Números, capítulo 23, versículo 19. Nem filho de homem para que se arrependa porventura teria dito e não faria? Ele não mente. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E agindo Deus, que nada pode impedir. Porque o Todo-Poderoso está agindo a teu favor. E o teu milagre, a tua bênção vai chegar. E a tua, no caso, a tua profecia vai ser cumprida. Porque Deus não mente. Em nome de Jesus, creia. Espera. No tempo de Deus vai acontecer o milagre. Você está há tanto tempo, está esperando, está há tanto tempo reclamando, murmurando. Não murmure. Antes, adore e glorifique o nome do Senhor. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. E não se esqueça. O Senhor não mente. E não falha. Tudo o que Ele fala vai acontecer. Em nome de Jesus, creia. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.